aqui ó, isso aqui apareceu, vamos ver se eu não vi beleza, pra você que quer aparecer aqui no XRacing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito, envia o seu vídeo um bom vídeo pra você e um abraço maluco é burguês por querer uma coisa boa pro povo cara, aqui o Brasil não tem nem é duro, é que o Brasil não tem o básico ó, Guarulhos vamos ver Guarulhos é que na escala de prioridade na escala de prioridade tipo aterrar os fios não é uma parada que tipo, nossa é amigo, olha lá o cara foi, 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 foi foi, 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 foi é, eu vou me ligar oi os oi arranhou seu para a chota aí eu acho arranhou seu para-choque aí a moto acho que não deu nada não cuidado aí mano você é louco susto na boca mas tá soa é nóis bom dia aí Ainda estava devagarinho a moto, se ele tivesse mais rápido ele poderia ter se machucado, é isso que eu falo Se ele está mais rápido aqui ele bate, esse é um cara que tipo a moto, o motoqueiro, o carro da frente está errado Não sei como é que estava a seta também, eu não sei se estava dando a seta antes também A seta já estava on também, não dá para ver que essa seta não é permissão de mudança de faixa também Aqui é devagar assim, vocês sabem que eu não andaria de moto, mas aqui tem cara que anda 60, 70, 80 na rua A gente já viu vídeo de cara andando muito rápido de moto Mas deu tudo certo Arranhou seu para-choque aí eu acho, arranhou seu para-choque aí Caraca, olha só mané, caraca, olha a borracha na cara dele Mano, ainda bem que eu estava com a viseira fechada mané, cheio de pedaço de pneu de caminhão mané, na estrada Acabou a gasolina Ai Mas que animal Aqui é outra distância 160, é a do Dinho Motoboy, aqui é a Braba Dominar 400, que é do Rosena Venturas, ela tá aí, é muito bonita, é, pegou há pouco tempo, e aqui tá a Grazi Motovlog, ela é a nossa líder, é ela que puxa a gente, a gente só vai, a minha posição é a 2, a dela é a 1, a minha é a 2, Marcelo, Marcelo. Caraca, com a tampa aberta, mané, olha lá, com aquela tampa aberta, quase pegou nele, Marcelo, o cara tá parado no meio da estrada, pô, é brincar, tu viu, filmei, peguei, raspou, sai daí, Marcelo, pelo amor de Deus, o cara ainda deve saber que aquela tampa tá aberta, tu viu, com a tampa aberta, não sei como não pegou, meu Deus do céu, sai daí, cara, Vai tá aí, Marcelo, tá doidão, meu irmão. Quero ver quem tá na posição 4, por quê? O cara, o cara, o cara, pelo amor de Deus, mano. Olha a pressa, gente, que calda. Foda, né, o cara apressado na ladeira. Fala, irmão. Cara, vou te falar, por exemplo, aqui eu acho que... Cara, essa aí é uma avenida de rua, acho que 70 por hora já tá um pouquinho a mais também, né? 70 por hora pra uma avenida de dentro de cidade, pô. Os dois tão errados, né? Os dois tão errados. Aí é 50, 50 justo. E 50 e 70 parece que não, mas é muita diferença, né? 70 por 50. Mano, a Inglaterra é invertida. Qual a velocidade? 130. Esse igual... Na Inglaterra é milhas também, galera? Ou é só nos Estados Unidos? Acho que é quilómetro, né? Ou essa moto é americana, por isso que tá em milhas. Por que a galera tá falando milhas, Michel? Essa galera que falou milha pra Inglaterra deve ser a mesma que tava discordando comigo do formato da Copa América, né? A Inglaterra é quilômetro, não é? Até onde eu sei. O único lugar que é milha é os Estados Unidos. Ué! 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 Agora eu vou falar, esse cara aqui é um ignorante, pô. O cara tá 140, 140 que nós pulamos numa estrada. Tá querendo ter razão, pô. Por isso que eu acho zoado, pô. Quer se matar, mas ainda quer ter razão. É tipo, é 2x, mas é burro. Ó lá. Ele quer ter razão. Ele tá brigando no quê? Ué! 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 Salvei ele. Calma cara, tô pegando a direcção aqui, aí a gente vai ver. Pode ficar famoso. Pode ficar famoso. Volta pra faculdade, Limas. O sistema imperial criado no Reino Unido é usado nos Estados Unidos também. Vai. É, filha, ó. Cuidado, meu senhor, está pensando. É tanto erro numa frase só que eu até eu pensei em responder, eu fiquei com preguiça, velho. Não o meu vídeo, velho. Seja no rádio, seja no site, acerto. Eu fiquei com preguiça, ele também. O que aconteceu aqui? 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 Ah, nem bater. Nada. Segue o jogo. Nada. Presta atenção. Mas tem que prestar atenção. O que aconteceu aqui? Seja no rádio, seja no site, acesse itatiaia.com.br. Bom dia, meu nipônico. Você fez a prova no Detran do Tarman? Na próxima passo lá em molho a mão do nosso examinador. 140, 150, 160. Ai, quase morreu. Ele ri da morte dos outros? Mas o que aconteceu aqui? O cara... É a escolha dele. Ele tá lá. Não é pra se divertir? Eu não posso me divertir também, pô? É. Sabe, tchê Beto! Obrigada, tchê Beto. 24 meses. Lé-Mé. Estava vendo sua WP no Battlefield. O que? Tá bom, né? Abraço do The Acheberman. A minha WP tá boa no Battlefield. Vamos jogar para o meu filho também. Calma! 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 Cara, essa soltatória é muito varja. Olha lá! Olha lá! Olha o braço! Nossa, nossa! É nóis, caralho. Só dá um beijo na boca agora para compensar, caralho. É nóis, caralho. Valeu, tamo junto. Que perigo! Que perigo! Que perigo! Que perigo! Cara, vamos falar também, né? Ó! Calma! Cara, esse motoque, ele tá certo! Esse cara tem que agradecer. se fosse um motoqueiro normal, ele não andava devagar no corredor. Ele estaria numa velocidade como se estiver e ele ia morrer esse cara. Olha lá! Que perigo! O motoqueiro normal não tá nem aí no corredor. O motoqueiro normal, ele não tá satisfeito que ele tá andando no corredor e já tá ganhando uma vantagem. Ele quer andar a 70 no corredor. Com todos os carros parados do lado, ele quer andar... Pô, você já tá andando. Você já tá na... Né? Pô! Cacera! 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 A tira. Olha lá, a treta. Iga a pista por quero que você vai para fora! Cacera! Eita porra, viado! Foi mal, viado! Carai! O carro não pegou não! Zou alguma coisa aí? Não! Cacera! O gordinho, ele faz pelo conteúdo! Os caras pegam tudo! Ele aparece, ele dá 30 vezes na X6 por semana, ele vive disso, ele é o... Ele tá nele... Ele é... Ele faz pelo conteúdo. Ele vive do Alastra. O meu erro ali foi o quê? Não imaginar que eles iam frear. Como ele freou, eu tive que frear também, tá ligado? Olha lá, olha só. O João passando reto. Agora eu que tô passando reto. Ai, 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 vai zoar? Vai zoar! Ela atolou. Puxar pra trás. Pra trás? É. Puxar pra trás. 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 Essa estrada aí é dura, pô. Quem sabe, sabe. Eu não sei, mas sei lá também. Oi! Puxar pra trás. 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 Você sabe jogar xadrez, porém eu jogar em live um pouco. É filho, esse xadrez aí vai dar merda. Ô meu senhor! Baixa ali meu parceiro. Que bars é essa também? A galera atravessando tudo ali. Aaaaaaaiiii... 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 Hmph...